E a vez agora é... Agora tenho a vez... Isto. Rita Cabassi... Rita Cabassi... A gente está aqui. Olá, boa noite. Desde mais quero agradecer à Sociedade Portuguesa de Autores pelo prémio. Agradecer ao João Pedro Mamed pela confiança que depositaste em mim. Agradecer ao público que foi ver o espetáculo. Agradecer ao restante eleito, ao António Simão, à Andréia Bento, ao David Esteves, ao Guilherme Gomes e a toda a equipa técnica. E resta-me dizer que... Eu tenho aqui uma cábula porque eu não confio muito na minha memória. Resta-me dizer que, apesar de me sentir profundamente grata pelo prémio que me atribuíram, não me sinto com grande alento para o festejar. É desconsolador e perigoso a desconsideração que é dada à comunidade artística. Quando é na minha profissão que encontro a forma para me expressar contra aquilo que não só não acredito, como repudiu. Obrigada e boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.